Bom dia, Brasil! Tô aqui pela primeira vez gravando pra vocês um vídeo-tutorial de psicodelia. Esse vídeo é porque muita gente me perguntou como é que faz esse negócio aqui. O segredo é fazer uma animação transicionando a imagem do seu estado original para um estado totalmente psicodélico e aplicar um efeitozinho de ondulação. Mas, claro, como é que é esse negócio? O que é isso? Um monte de bichos, cachorro e olho que fica parecendo essas coisas aí na imagem? Isso aí é um bagulho que chama sonho profundo, vulgo Deep Dream. Basicamente, uma máquina geradora de psicodelia é a mente subconsciente da internet, são as redes neurais. Eu não entendo como é que funciona, também não sei explicar, mas eu sei usar mesmo. Então, o foco aqui é tutorial. Ingredientes. Você vai precisar de um computador, pelo menos uma imagem, internet, conexão com a internet para acessar o Deep Dream Generator ou algum outro site que faça a mesma coisa que você prefira. Tem vários. Eu uso esse aqui. um editor de vídeo da sua escolha e também, necessariamente, também vão precisar de um editor que seja ou Premiere ou After Effects. Abrindo aí o seu navegador, você procura no Google e clica aí no site que você achar melhor. Eu uso sempre esse aqui, que é o Deep Dream Generator, que ele é bem completo, tem várias opções, mas ele é bem limitado quantas imagens você pode fazer. Então, você tem que ir com cuidado e devagar. Tem um limite de quantas você pode fazer a cada 24 horas. Entrando no Deep Dream, você vai ter que criar uma conta e, tendo criado sua conta, você vai na opção Generate. Então, você vai ter que fazer o upload da sua imagem. Está vendo ali? Você pega a imagem na pastinha, arrasta aqui, ou você clica aqui, ele abre a pastinha. Muito fácil. Eu escolhi essa daqui. Então, você escolhe a opção Deep Dream e, aí, vai ter umas opçõezinhas para você mexer, do jeito que o site está agora. Você pode botar uns numerozinhos aqui. Se você clicar nesse negócio aqui, ele te leva para a lista que mostra o que cada numerozinho é. Ou você pode só ir na fé, na cara, na coragem. Aí, terminou, clica em Generate. Aí, ele vai levar o tempo dele. Tem que ser paciente. Você vai lá, toma uma água, se hidrata. Agora, a sua imagem já foi tomada pelos espíritos. Aí, você salva a imagem, clicando aqui com o botão direito. Então, fizemos a primeira. Mas, para fazer aquela animação bem legal, tem que ter mais. Então, você vai aqui e clica nesse Go Deeper. O que isso faz? Isso faz ele passar pelo processo de novo. Ou seja, dá uma refritura. acertada. Agora, atenção, porque na hora que você vai no Go Deeper, passa de novo por aquelas opçõezinhas, ele automaticamente já seleciona a opção de Zoom In. Ou seja, de dar um zoom, né? E a gente não quer isso. Então, você vai e tira. A ideia é você produzir entre 6 e 12 imagens dessas, que tá bom. No final, você vai ficar com as suas imagens aí, tudo na pastinha. Não esqueça de incluir a original também. E aqui já dá pra ver, mais ou menos, né? O que vai acontecer. Então, você vai agora abrir o seu editor de vídeo. Eu, pessoalmente, gosto muito do Vegas. Então, você vai colocar todas as fotos em sequência. E vai fazer a fusão. Vai deixar elas, através do tempo, ir transicionando de uma pra outra. No Vegas, é muito fácil de fazer a fusão. É só você arrastar uma em cima da outra. Que daí ela já faz a transição facinho, naturalmente. Não tente fazer isso no Premiere. E aí, dá errado no Premiere. Tem outra burocracia aí pra fazer. Aí, você ajusta o tempo da coisa, conforme os seus objetivos. E aí, renderiza. Sem áudio, só os bagulho aí mesmo. E aí, vê. Ele já tá fazendo esse negócio aqui, ó. Atenção. Agora, a gente vai pra parte final de fazer o negócio acontecer mesmo. Que é o efeito de distorção. Esse efeito, ele tem no Premiere e no After Effects. Inicia um projeto no After ou no Premiere. Coloca esse vídeo que você acabou de renderizar. Procura lá o efeito Turbulent Displace. E aí, os parâmetros aqui que você pode mexer, né? Esse Amount, quantidade. E Size, que é tamanho. Mas o mais importante é esse aqui. Esse tem que tá animado. Ou seja, tem que ter um keyframe no começo num valor e um keyframe no final com um valor bem diferente. Então, vamos lá. Clica no reloginho pra ativar a animação. Aperta a tecla U pra aparecer os keyframes na linha do tempo. No primeiro keyframe, você coloca um valor baixo, tipo 1 mesmo. E no último, você coloca o valor 8. Quando você for fazer, aí você vai experimentar bastante com os parâmetros, com os valores, né? Mas esse aqui é só um exemplo. Terminou. Arrumar esse negocinho aí. Renderiza. A CIDADE NO BRASIL Pronto, bota lá na edição, coloca o som bem legal, manda pros amigos, posta na internet, toma um LSD e assiste.